mais rápido do que o tecido do espaço-tempo pode acompanhar e vai simplesmente rasgar. E isso me aterroriza. Um espetáculo cósmico está em curso no universo, fascinando astrônomos em todo o mundo. Betelgeuse, a hipnotizante supergigante vermelha que adorna o ombro de Órion, está passando por uma notável metamorfose em sua luminosidade. O brilho radiante que define sua presença celestial sofreu um aumento extraordinário, ultrapassando seu brilho habitual em impressionantes 50%. No início deste ano, Betelgeuse orgulhosamente detinha o ilustre título de décima estrela mais brilhante que enfeita nossa constelação noturna. No entanto, esse brilho inesperado a impulsionou para uma nova posição de prestígio, agora brilhando como a sétima estrela em nosso inspirador céu noturno. Betelgeuse, uma estrela massiva em seus estágios finais de vida, é de tamanho imenso. Suas dimensões são tão vastas que, se estivesse no centro do nosso sistema solar, se estenderia até a órbita de Júpiter. Eventualmente, esta estrela sofrerá um colapso resultando em uma poderosa explosão de supernova, que pode levar à formação de uma estrela de nêutrons ou de um destruidor buraco negro. Poderia o colapso de Betelgeuse ameaçar nosso planeta? Acompanhe-nos enquanto descobrimos nesse vídeo o que está acontecendo com a gigante de Órion. A expectativa em torno da supernova de Betelgeuse decorre do fato de que será um evento extraordinário. Posicionada aproximadamente a 650 anos-luz de distância, a humanidade está em um local ideal para testemunhar este espetáculo cósmico em primeira mão. Quando a explosão estelar ocorrer, produzirá uma exibição de luz de tirar o fôlego. Inicialmente, haverá um influxo abrupto de neutrinos que varrerá a Terra, detectáveis por observatórios em todo o mundo. Após isso, fótons de alta energia escaparão da nuvem em expansão de detritos estelares. Betelgeuse rapidamente intensificará seu brilho ao longo de uma semana, atingindo até 100 mil vezes sua luminosidade habitual. Dependendo do poder da explosão, este farol celestial poderá rivalizar com o brilho de uma lua cheia e poderá até ser visível durante o dia, projetando sombras distintas à noite. Este magnífico evento persistirá por um longo período, oferecendo aos astrônomos uma oportunidade incomparável para observações detalhadas e descobertas potencialmente inovadoras. Embora a supernova de Betelgeuse possa desencadear especulações e apreensões devido às associações históricas de tais eventos com maus presságios, podemos nos consolar no fato de estarmos situados em segurança a uma distância considerável, protegidos de quaisquer efeitos prejudiciais. Para compreender completamente o enigma em torno de Betelgeuse, é crucial revisitar o final de 2019, quando fenômenos peculiares começaram a se manifestar. Durante este período, a estrela supergigante vermelha começou a sofrer um escurecimento significativo, uma mudança perceptível até mesmo a olho nu. Observações usando o Very Large Telescope no espectro óptico revelaram que Betelgeuse parecia aproximadamente simétrica, mas suas camadas fotosféricas exibiam sinais de uma perturbação substancial dentro de nossa linha de visão. A fotosfera representa a camada externa da estrela onde a luz é emitida. Os pesquisadores também detectaram uma expansão da fotosfera, dando a impressão de que a estrela estava inchando quando vista da Terra. Essa expansão continuou a uma taxa constante de aproximadamente 8 km por segundo durante a maior parte do ano, até meados de novembro de 2019, quando sua velocidade de saída começou a diminuir. Em meados de novembro de 2019, o fluxo de material de Betelgeuse cessou, levando os astrônomos a capturar novas imagens ópticas da estrela. Suas observações revelaram duas irregularidades surpreendentes. Primeiro, uma região escurecida apareceu no hemisfério sul da estrela, criando um contraste marcante com a imagem anterior obtida no início do ano. Em segundo lugar, a temperatura da superfície da estrela sofreu uma queda, caindo aproximadamente 80 Kelvin. Entre 27 de janeiro e 13 de fevereiro de 2020, o brilho de Betelgeuse atingiu uma baixa sem precedentes aproximadamente um ano após a cessação de seu fluxo. No entanto, a estrela recuperou gradualmente seu brilho ao longo dos meses seguintes, eventualmente retornando à sua magnitude normal. Isso levou à pergunta, o que realmente aconteceu com Betelgeuse? Todas as evidências disponíveis sugeriam fortemente que Betelgeuse havia sofrido um evento imenso e sem precedentes, conhecido como uma Ejeção de Massa Superficial, CME. Este fenômeno tem semelhanças com as ejeções de massa coronal, CMEs, observadas no Sol. Para compreender melhor uma SME, imagine uma erupção vulcânica em uma escala equivalente à de uma estrela. O material do interior da estrela sobe para cima e para fora, causando ondas de choque dentro de sua atmosfera. Com o tempo, esse material forma moléculas e poeira, obstruindo parcialmente nossa visão da estrela e fazendo com que ela pareça mais escura. No caso de Betelgeuse, a SME resultou na Ejeção de uma massa 400 bilhões de vezes maior do que a que é normalmente observada durante eventos semelhantes em outras estrelas ou CMEs. Isso equivalia a várias vezes a massa da Lua, impulsionada a velocidades surpreendentes. Os pesquisadores observaram que uma ejeção de massa tão enorme da superfície de uma estrela nunca tinha sido testemunhada antes. O evento permitiu a observação direta e o exame de detalhes da superfície usando o telescópio Hubble, oferecendo um vislumbre em tempo real do envelhecimento e evolução de uma estrela moribunda. A SME teve um impacto profundo na Betelgeuse, fazendo com que ela perdesse uma quantidade significativa de massa em um único evento. Essa ocorrência demonstrou que uma estrela moribunda pode experimentar uma perda de massa substancial, além de sua diminuição anual regular devido ao vento estelar. De certa forma, era como se Betelgeuse tivesse expelido à força as suas camadas superiores e estivesse atualmente no processo de recuperação lenta das consequências desta lesão. No entanto, após este evento de escurecimento, o comportamento da estrela sofreu uma mudança. Anteriormente, ela pulsava ou alterava seu brilho a cada 400 dias, mas agora está pulsando a cada 200 dias. Betelgeuse é classificada como uma estrela variável semirregular, o que significa que experimenta múltiplos ciclos de brilho flutuante, devido a variações em seu tamanho e temperatura. Essa supergigante vermelha é conhecida por exibir dois períodos principais de pulsação de luz. O primeiro dura 400 dias e acredita-se que seja causado por pulsações no modo fundamental. O segundo período é um ciclo mais longo, de aproximadamente 5,6 anos, e sua origem permanece desconhecida. Em seu trabalho de pesquisa, os cientistas utilizaram simulações de computador para obter uma compreensão mais profunda dos eventos que aconteceram. Eles propuseram que uma corrente de gás excepcionalmente quente, semelhante a uma bolha grande e intensa, emergiu de dentro da estrela. Essas ocorrências de bolhas de gás quente ocasionalmente surgem devido ao envelope turbulento e convectivo da estrela, que pode ser comparado a uma panela de sopa fervente, onde os ingredientes estão constantemente em movimento e misturando-se. À medida que essa bolha quente subiu e rompeu a superfície da estrela, desencadeou a ejeção de material estelar e, curiosamente, também interrompeu o padrão regular de pulsação da estrela. A superfície da estrela continuou a expandir-se, enquanto suas regiões mais profundas se contraíam, fazendo com que a estrela fizesse a transição de sua pulsação habitual de 400 dias para uma nova pulsação de 200 dias. Os astrônomos antecipam que os movimentos regulares da estrela estabilizarão gradualmente a pulsação em comum nos próximos 5 a 10 anos, restaurando o Betelgeuse à sua pulsação normal de 400 dias. Quanto à possibilidade de uma supernova de Betelgeuse, os astrônomos especulam que poderá ocorrer a qualquer momento nos próximos 10 mil a 100 mil anos. Com base em fatores como a cor, brilho, tamanho e idade estimada da estrela, os cientistas sugerem que Betelgeuse está atualmente nos estágios iniciais da fusão de hélio carbono. Esse processo deve continuar através do oxigênio, do silício e do ferro, antes que o núcleo da estrela colapse sob sua própria atração gravitacional. levando a uma explosão cataclísmica. Dado que Betelgeuse está localizada a 650 anos-luz de distância, qualquer evento de supernova que aconteça atualmente só se tornaria visível para nós depois de 650 anos, devido às limitações impostas pela velocidade da luz. Portanto, é altamente improvável que testemunhemos o desaparecimento dramático da estrela durante nossa vida. O que há de único em Betelgeuse é que podemos realmente ver sua superfície, o que não é o caso da maioria das outras estrelas. Isso nos dá uma incrível oportunidade de aprender sobre como estrelas grandes como Betelgeuse se comportam à medida que envelhecem. Recentemente, os astrônomos fizeram uma descoberta arrepiante. Pela primeira vez, observaram uma estrela devorando o seu próprio planeta, a 12 mil anos-luz de distância, na constelação de Áquila. Betelgeuse, com seu nome intrigante e posição de destaque no céu noturno, cativou a imaginação humana por séculos. Seu significado se estende além do conhecimento científico, pois deixou sua marca na cultura pop e na mitologia em todo o mundo. Betelgeuse tem uma origem rica e diversificada, enraizada na língua árabe, inicialmente interpretada como a axila do gigante. Alguns estudiosos argumentam que pode representar uma mão ou um ombro. Esta associação anatômica é refletida em várias interpretações de Betelgeuse, muitas vezes ligadas a figuras antropomórficas ou animais, através de diferentes culturas e mitologias. Ao longo da história, Betelgeuse também desempenhou um papel significativo nas práticas e tradições culturais. Por exemplo, na tradição macedônia, simbolizava os animais domésticos e vida agrícola em aldeias. Em outras regiões, como a ilha de Bafim e a península de Melville, sua subida marcava o início da primavera e de dias mais longos. A proeminência cultural de Betelgeuse decorre de sua filiação com a constelação de Órion, onde é reconhecida como a estrela do ombro direito de Órion, ocupando a 11ª posição como uma das estrelas mais brilhantes do céu, cativando e inspirando artistas, escritores e cineastas. Há muito mais para falar sobre este assunto. Quais são seus pensamentos sobre a recente metamorfose de Betelgeuse e seu potencial para uma futura explosão de supernova? Deixe-nos saber nos comentários. Se você gostou deste vídeo, por favor, dê um like, compartilhe e inscreva-se no canal Life. Até nosso próximo vídeo.